Oi, tudo bem com você? Aqui quem lhe fala é seu amigo professor, engenheiro eletricista Jadson Caetano aqui do canal Universo da Elétrica, professor Jadson Caetano no Youtube E aqui você já está vendo alguns dispositivos que iremos utilizar para fazer o controle através, né? Montar isso tudo dentro de um quadro de comando Para isso tudo aqui acionar, dizer quando liga e quando desliga Tanto uma motobomba para piscina quanto os LEDs LEDs do tipo aí, vou até te mostrar aqui um detalhe aqui Essa sigla aqui você vai ouvir bastante nessa área de piscinas Principalmente RGB, tá? Então, ou seja, são LEDs que a gente faz com que eles possam mudar de cores, ok? Então, basicamente, essa é a central aqui de comando Basic Time Plus E aqui eu tenho alguns dispositivos de proteção, como o próprio DR Que a gente também vai utilizar nesse sistema, além de sinalização aí do quadro de comandos, né? Contator e reléter para proteção da motobomba Vai ser colocada também a chave seletora e o botão de emergência, tá? Eu vou te mostrar agora um pouquinho do comando, como é que está ficando, beleza? Então, aqui um pouco do comando, né? Basicamente, a gente vai ter um circuito de força levando a energia aí, né? Através do contator reléter térmico para a motobomba A gente vai ter também uma proteção geral que vai pegar na entrada aí, fase neutro, tá? Proteção geral aqui, diântor geral e DR geral E aqui a gente vai ter, ó Você vê aqui, a gente vai entrar em mais detalhes em outros vídeos, tá? Em outros vídeos, mas Basicamente, né? A energização E como vai ser feito aí o comando do contator Para poder acionar a motobomba, né? E as saídas aqui RGB comum da iluminação aí Com os refletores de LED, tá? RGB Então, basicamente, ó A gente quer, né? Mostrar mais detalhes sobre isso aqui Inclusive sobre a montagem, né? De uma série de aulas aí que fizemos e postamos aqui no canal Sobre a construção de uma piscina do zero, tá? Num residencial Caetano e Porto de Galinhas Então, se você acompanha o nosso canal Consigo, você já viu outras aulas sobre isso E aqui eu estou dando uma ideia geral aqui, tá? De como vai ficar A parte de acionamento e comando, tá? Com todas as proteções devidas Então, se você dar elétrica e quer aprender mais sobre isso, tá? Sobre comandos elétricos Sobre a parte elétrica predial, comercial E obter certificado como curso também de NR10 e outros Eu peço que você dê uma acessada aí, tá? Rapidinho www.universo-da-elétrica.com Tá? E se você quer ver mais vídeos sobre esse tema aqui em específico, né? Tá desenvolvendo aqui o circuito de esforço de comando, né? Eu peço que você, ó Clique em gostei, tá bom? Clique em gostei Esse vídeo aqui chegando a mil likes A gente vai postar mais conteúdos aí Com o decorrer de desenvolvimento desse circuito aí Montá-lo, tá? Explicando cada passo a passo aqui Então, clique em gostei Se ainda não é inscrito, inscreva-se, tá? E eu vou fazer uma pergunta pra você Deixar a resposta aí nos comentários, tá bom? Então, eu vou numerar aqui esses dispositivos E eu peço que você deixe a resposta aí nos comentários Com o nome desses dispositivos, tá? 1 2 3 4 5 E 6, tá? Vou passar mais perto aqui, ó Pra você dar uma olhada E eu quero que você deixe, né? Nos comentários aí O que são esses dispositivos, né? Que a gente vai utilizar aí no decorrer das aulas, tá? Então, dê um foco aqui, ó Dê uma pausa e deixe aí as suas respostas nos comentários Não esqueça, tá? Antes mesmo de comentar Clique em gostei Quem falou com você foi seu amigo professor Engenheiro eletricista Jadson Caetano Fundador aqui do Universo da Elétrica E cursos de consultoria A maior escola de elétrica online do Brasil Se tiver qualquer dúvida Ou quiser fazer algum curso completo conosco Entre em contato aí pelo nosso WhatsApp 0819-8157 0819-8070, tá bom? Um forte abraço e até a próxima Não esqueça de clicar em gostei E deixar a sua resposta aí nos comentários Valeu!